Amém. 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 Aleluia. Aleluia. Sua, nosso Pai, como o Fufu, o seu Deus me chama. Aleluia. 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 Já moro, já mori Amo, amo, ame, ame Já estou em nada Se Deus me chamar Sua voz do mar é Como um sussurro Se Deus me chamar Sua voz do mar é Nej para valactão Amém. 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 E toda ação Tu que estás assentada Sobre o Teu amor Os dores E meu pé de Deus A Ti seja a glória E a alma Os dores E toda ação Tu que estás assentada Tu que estás assentada Sobre o Teu amor O joelho Atreve-te E a Ti seja a glória E a alma Os dores O dores O dores O dores Não pode deixar de salvar Reina de nações Novo o amor O dores O dores O dores O dores Para buscar Sua maligreja 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 Toda noção, paz da estrada e a paz do chá de sangrar Rio das nações Novo, 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 novo Aquele dia antes, mais tarde, mais tarde, mais tarde Vem ser mais pedido para estar acionada A sua amarela